Eu quero beijar, mas uma coisa louca Eu vou enfiar uma no céu da tua boca E aí Toda, toda, toda E aí Toda Eu quero beijar a sua boca Duque? Eu vou enfiar outra do céu da sua boca Duque? Eu vou enfiar outra do céu da sua boca Eu vou enfiar outra do céu da sua boca E aí? Ainda é cedo, tima de amor Ainda é cedo, tom Felícia!